Olô, deixa eu ir mais feliz, que nós dois somos irmãos Fica com a japonesa no dedo, arrumando confusão Na terra que tem raposo, na terra que tem labrou, atô, na boca a porta Olô, olô, atô, na terra de muita gente, lá pro dentro é um ladão Tacada de corujão, no bado de corujão, atô, tá bom tá falando, atô? Olô, olô, colega de uma regola, veja o que aconteceu Essa aí, Itanazista, não sabe onde perdeu, atô, tá bom tá falando, atô Atô, tá bom tá falando, atô